Meu amor é uma fênix Prefere morrer a viver eternamente Me amar é um fardo É sim meu amor por mim Quando eu amo, eu quero Com as dores do parto Parir um Deus Na mira do tardo Um tiro certeiro Um peso pesado Também sacrifiquei meu primogênito No fogo de um altar Sacrificial Credor pago com amor Pois criei assim o meu bem e meu mal Inventem pra mim o meu cantar Que me faz tirar Leite das pedras Das tripas coração De onde tiro agora também esta canção No calor da batalha No meio da luta Sou filho do sol E filho da puta No silêncio da estrada Meio do caminho Sou o imperador apóstata E o Deus do vinho Toda a crítica é uma sedução Toda a sedução Corrupção 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 Da juventude Condena Me acicuta A justiça com a sua força bruta Passei o dia inteiro Fugindo da razão Além de negador Também fui A negação Na hora mais silenciosa Eu tive que dizer não O martelo do juiz E o cacetete Da polícia Mal sabem eles Que pimenta É uma delícia E a educação pública É a máscara de Flandres Da nova república Que não me ouçam Eu perdoo Que não me escutem É imperdoável Enquanto vivo for Na colisão de consciência Serei catalisador No calor da batalha No meio da luta Sou filho do sol E filho da puta No silêncio da estrada No meio do caminho Sou o imperador Aposta Tante Cristo E Deus do fim E filho da defence Música O galo da batalha no meio da luta Sou filho do sol e filho da puta No silêncio da estrada, meio do caminho Sou imperador, aposta, tanto em Cristo e Deus do vinho O galo da batalha no meio da luta